Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma opção de maquiagem pro trabalho. Recentemente eu recebi um comentário aqui no canal pedindo pra que eu fizesse esse tipo de maquiagem pro trabalho, pra uma reunião. Então eu preparei uma opção muito fácil de fazer com pouquíssimas cores de sombra e uma paletinha super barata. Hoje eu vou usar a Mega Nude da Louis Ancy, que ela tem cores opacas e neutras. Ela vai desde os tons mais clarinhos até os tons mais escuros. Vocês lembram daquele lápis de sobrancelha que eu não gostei e na verdade não era o tom da minha pele? Quando eu fui trocar, não tinha, então eu troquei por essa paletinha aqui e resolvi usar no vídeo de hoje. Então, separe suas coisas aí. Se você não tiver essa paleta, mulher, corre na perfumaria e compra, porque é muito barata. Eu paguei nessa daqui R$15,00. Eu já vi vendendo por mais, já vi vendendo por menos. E eu confesso pra vocês que ela até me surpreendeu. Não é uma paleta Mega Master Blaster pigmentada, mas por conta disso é uma paleta que é muito fácil de esfumar. Então o esfumado fica muito bacana com ela. Vamos então deixar de conversa, né? E vamos logo pro tutorial. Se você quiser conferir todo o passo a passo, continue assistindo. Vem comigo! Vou começar então preparando a minha pálpebra com esse corretivo aqui, o Fit Me da Maybelline. Eu aplico tanto na pálpebra móvel, quanto aqui em cima. Eu já aproveito pra dar um desenho na minha sobrancelha. Eu gostei muito desse corretivo pra essa finalidade, porque eu não sei se vocês lembram nos favoritos que eu falei que ele tinha que selar com um pouquinho de pó. Porque ele não fica tão sequinho. Então isso me ajudou aqui. Como ele não fica tão mate, né? Eu consigo grudar a sombra com mais facilidade. E eu já vou logo avisando pra vocês, gente, que olha, não vacila nesse vídeo não, que vai ser... Ó, piscou, acabou. Pronto, feito isso, eu vou pegar um pincelzinho assim, pequeno, de aplicar sombra. E vou usar esse tom aqui, ó. Um nude um pouquinho mais rosado. E vou aplicar por toda a minha pálpebra. E aí vocês me falam, tá bom, Carol, cadê a diferença, né? Porque eu passei uma sombra da cor da minha pele. E é bem por aí o caminho. Essa sombra, ela não vai dar tanta diferença no início. Mas num contexto fica muito melhor. A hora que eu vir com o esfumado, dá o contraste. Já vou aproveitar e vou usar o tom mais clarinho da paleta. Esse primeirinho aqui, ó, com um pincel bem fofinho de aplicar sombra. E vou aplicar aqui, gente, a minha sobrancelha pra já fazer o iluminado. Pego agora um tom de marrom pra gente fazer o nosso côncavo. Gente, essa parte é o seguinte. Paciência, mão leve, pincel fofinho. Eu indico muito pra vocês esse daqui da Dylos. Eu já falei em vários vídeos. Ele vai ser, assim, essencial nessa maquiagem. E aí com esse marrom aqui do meio, ele é o marrom mais escurinho da paleta. Mesmo sendo escuro, ele ainda é claro. Vou carimbar ele aqui no cantinho externo. E já vou dar uma leve esfumadinha. Ó, tá vendo? Exatamente essa marcação que eu quero. Eu não quero que ele cubra o que a gente passou aqui na pálpebra móvel, nem que ele fique tão pra fora. Não vou pegar mais sombra. Vocês viram a quantidade de sombra que eu peguei, né? Agora é só trabalhar com o pincel e ir esfumando. Pronto. Depois disso, eu pego essa outra ponta do pincel aqui, ó. Que é um pouquinho mais achatada. E vou fazer essa parte aqui de baixo com o mesmo marrom. E é basicamente isso, gente. O que eu vou fazer agora? Só pra minha raiz dos cílios não ficar assim, tão sem nada, eu vou usar um delineador marrom. Eu tenho esse daqui que eu comprei no site Pink Gloss há muito tempo atrás. Ele e mais vários delineadores. Então, é o número 11. Pra quem quiser saber, eu não sei se vende lá ainda. Pincelzinho chanfrado. Esse daqui já tá até sujo, que eu fiz o lado de lá. E vou aplicar bem rente a raiz dos cílios. Assim como eu fiz esse lado aqui, tá vendo? Quase não aparece o delineado. É só pra ficar mais escurinho mesmo. E talvez com o delineador preto, a gente sinta um pouco mais de insegurança, sabe? Se ficar ruim, o negócio aparenta muito mais, entendeu? Então, o marrom pode ser que fique mais tranquilo pra você fazer. É uma dica. E, gente, é isso. Agora eu só vou finalizar com lápis bege. E aí você escolhe. Carol, eu gosto de lápis bege, eu gosto de lápis preto, eu gosto de lápis branco. Outro também que dá pra usar é o marrom. Se você quiser deixar tudo marrom, taca marrom. Já usei esse meu aqui, da Contém um Grama. Ele não é só um lápis bege, mas ele tem um toque assim mais rosado, mais nude, que ajuda bastante. Não fica aquela coisa pá, toda branca. Agora então é só caprichar na máscara de cílios, gente. Como não tem muita sombra, né? Eu tentei fazer assim um meio termo. Nem tão carregado e nem tão sem nada. Eu acho que é uma opção super fácil de fazer. É rápida. Como não tem todo aquele delineado muito esfumado, esfumado é só um tom de marrom, fica mais fácil na hora da correria, né? Então, assim, pra finalizar tudo, pra fechar com chave de ouro, é muita máscara. Mas muita máscara mesmo. Eu vou fazer uma misturinha dessas duas aqui. A da Vult, minha favorita, minha queridinha, que eu amo. E essa daqui, daquela marca Tango, né? Que a gente testou juntas. Eu tô gostando bastante. Ainda tá um pouquinho líquida demais, então eu misturo com essa aqui da Vult, que já tá mais velhinha. E tá pronta a nossa maquiagem. Super fácil, simples, rápida, sem segredo nenhum, do jeito que a gente gosta. Vou só dar uma finalizada aqui embaixo agora. Vou usar esse corretivo aqui da Tracta. Gente, eu tô apaixonada por ele, viu? E aí com o dedo mesmo, eu vou dando batidinhas e espalhando tudo isso. Eu gosto de fazer essa parte com o dedo, porque como a gente aplicou sombra aqui embaixo, eu tenho medo de vir com o pincel e borrar. Então com o dedo a gente tem bem a noção, né? E rapidinho espalha. Pronto, agora eu só vou passar mais dois produtos, que é o blush e o iluminador. O blush que eu vou usar hoje é o Duo Soleil da Vult, que eu amo. Gente, eu amo. Porque tá vendo que além dele dar uma corzinha, ele meio que contorna o rosto. Muita gente pergunta, Carol, você não usa contorno? Você não faz contorno? Na maioria dos tutoriais eu não vejo. E é justamente por isso, porque eu gosto de usar o bronzer. E aí eu acho que ele meio que já afina e já dá a cor que eu quero. Agora eu venho com o iluminador e aplico só aqui, ó. Eu gosto de aplicar nessa área. Acima do blush, mas no centro, sabe? E aí eu trago o que sobra aqui pra lateral. Toma cuidado pra não exagerar nessa hora, senão vai chegar a aparecer um sol no serviço, né? Pra finalizar, agora a gente vai pro batom. E eu separei três opções. Esse daqui, que é o número 02 da Vult, que é o meu nude favorito da vida. Esse aqui, que é o Collin Martiala, da Dylos. Ele fica um nude um pouco mais escuro. Esse daqui também da Dylos, só que ele embala, né? Ele é um marrom super lindo, com fundo acinzentado. Que foi o que eu escolhi pra passar no vídeo de hoje. Gente, uma dica bacana também é o seguinte. Passar menos batom do que você tá acostumado. De repente você quer usar um batom escuro. Esse daqui nem é tão escuro assim. Ele puxa mais pro nude. Mas você quer usar um batom escuro, por exemplo. Dá umas batidinhas no lábio, vai misturando. Não precisa passar tanto, sabe? Porque aí você consegue usar um batom um pouco mais chamativo, sem chamar tanta atenção, entendeu? Pra finalizar, fixador de maquiagem. É um item que a gente não pode esquecer. Vai ajudar muito a sua maquiagem durar o dia todo. Gente, eu esqueci de uma coisa. Se vocês quiserem, né? Quem usa óculos, eu acho que fica bacana, sabe? Fica um olho marcado e esse óculos tá um pouco sujo. Fica um olho mais marcado, com bastante máscara de cílios. Dá muito certo. É claro que se você quiser, dá pra caprichar um pouquinho mais. Fazer um côncavo um pouco mais escuro. Mas eu quis colocar o óculos pra mostrar pra vocês que é uma opção de maquiagem que dá pra usar dos dois jeitos. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!